Olá, quero os seguidores de meu canal, bem-vindos, em meu canal, satisca o cambio por la família de a libra em cê-han, todos os detalhes de estarem mis notícias. Antes de agora, em meus notícias, não é o vídeo, se inscreve-te em meu canal, ativar as notificações e pressionar elbato me gusta. Este é o meu canal. Essessem, temem-te a estada em la agenda de a mundo de as revistas, que a famosa actriz satisca o iso grandes cambios em seu estilo de vida, para a família de su amenta a libra em cê-han. Se vivia na família de a libra em cê-han, é conhecida como uma família extremamente conversadora e que concede importância aos valores religiosos. Este novo estilo de vida deles lhe chama, surpreendentemente, a atenção. Se que intenta apartar-se aos valores e creencias da família de a libra em cê-han, ou prefere roupa máis modesta e evita passar com prendas escotadas. Este cambio muestra que a relação de Suda com a libra em cê-han, há adquirido uma dimensão máis seria. Suda, que o estilo de participação em eventos e as fotografias que comparte nas redes sociais, também há mudanças para estar fazendo tudo o possível para adaptar-se a seu novo estilo de vida. Este cambio parece-la conhecida por sua carreira musical de estar há muitos anos e que há adaptado um estilo de vida livre se considera um grande passo para ela. Este processo de adaptação com a família de a libra em cê-han do mestre que a relação se construíe sobre bases mais sólidas. Se bien se espera com impaciência e ver como afectarão os cambios de suas relações, é uma das revistas também seguir de ser que estou novos desarrollos. E agora é o final de meus notícias. Adiós.